O Último, 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 ae, calma. Pessoal, eu não sei. Ei, ei, não mandei, filhão! A filha sabe-se ali, aí, Cecília, e você? Não, 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 não... Já, não, 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 não... 3 ah, 3 ah, 3 ah ah, tem certeza, 11 anos 2 anos, tem certeza, 17 anos 8 anos, olha gente cheira cotizado não sabe Não é isso? Isso é estranho. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Flying as mostrimens, que é isso? Não é isso? O que vocês estão? Eles estão em mim? Eles estão em mim. Eles estão em mim. Eles estão em mim! Eu estou em você. Vem eu em mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Cova, mamãe, meu amor, meu irmão... Novo, luz, aqui, gente... O ch Vad thema, o ch lower que vem, não soube, não soube. Cova, dê uma pedra de senhor, meu irmão, sabe onde? Cova, dê uma pedra de senhor, minha filha, a perina de senhor. Cova, dê uma pedra de senhor, minha mulher, que é um homem! Amém. 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 Amém.